Desde que reconheceu que o amor voltou a cruzar o seu caminho, Cristina Ferreira tornou-se, inegavelmente, uma mulher muito mais feliz, como é visível para todos. Os fãs rejubilam com o romance com João Monteiro, torcendo pela felicidade da estrela da TVI ao lado do tenista do Porto. Acredita-se que Cristina e João Monteiro se tenham conhecido nas galas do Big Brother, na Venda do Pinheiro, onde o jovem atleta de 30 anos, originário de uma família abastada do Porto, sempre marcou presença, numa forte campanha de apoio ao irmão, Francisco Monteiro. Ambos os irmãos são herdeiros de uma das famílias mais ricas do país, a família Amorim, liderada pela influente Paula Amorim. Tanto João como Francisco carregam o apelido Amorim e são também herdeiros de uma vasta fortuna resultante da venda da empresa detentora das marcas de massas e farinhas nacional e milanesa. Dessa forma, João Monteiro é primo em terceiro grau da milionária Paula Amorim, considerada a mulher mais poderosa do país. De acordo com a Forbes, em 2023, a fortuna da família ultrapassa os 4,3 mil milhões de ouros, colocando-os entre as 500 maiores fortunas do mundo. Cristina Ferreira partilhou imagens de um momento que muitos descrevem como um pedido de casamento nas Maldivas. No programa Manhã CM, a discussão sobre um possível casamento esteve ativa, sendo que apenas Leo Caer acredita que o casamento pode estar prestes a acontecer, enquanto Gisela Serrano expressa ceticismo em relação a um possível noivado. O local escolhido para as imagens foi onde o Amor foi oficializado e uma fonte próxima revelou à TV Mais. A Cristina está apaixonada como nunca esteve desde que se separou do Casinhas. Ela não consegue mais esconder e agora está também a gostar do impacto que estas notícias todas estão a ter.